Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 vida digitalба 문 rocking nas clubes invasivo na Europa install소.com , individualtım,と思います no lo deportismo específico pra vocês como é que elas costumem tempo, a minha parte de ansiedade, né? Eu sempre sofri de ansiedade, sofro até hoje, que é um mal que segue para continuar seguindo a gente. E, infelizmente, por conta da ansiedade que eu adquiri eu desde a idade, eu era obeso e também a ansiedade me desencadeou até algumas habilidades, né? Porque, no caso, foi quando eu aprendi a compor, aprendi a tocar violão, aprendi N coisas, né? E disciplina também, né? Com certeza, disciplina também. É claro, com a ansiedade, a gente tem que criar uma rotina e uma disciplina. Com certeza. Então, as horas de compor e de tocar fez com que você aumentasse essa concentração e se desligasse do mundo um pouquinho, né? Com certeza, isso me ajudou e me ajuda até hoje, né? A sua terapia hoje está virando uma profissão. Diária, antes de dormir certinho, pegar o violão e tocar alguma coisa. E eu vejo também que isso me ajudou, né? Ao todo, como a gente falou, o estudo e até ânimo para as coisas, então... Criar coragem de se identificar. Criar coragem de correr atrás e foi quando também, aí eu comecei a ter o incentivo dos amigos para que eu virasse também o Gurdiel, né? O cantor. E o Gurdiel, o cantor, ele está sempre se reinventando. Com certeza, sempre. Eu acho que é uma coisa que sempre precisa, né? Tipo, como a gente estava conversando, eu acho que a gente tem que procurar reinventar todo dia. Eu acho que a reinvenção, no caso, é um propósito que a gente tem de melhorar a cada dia que passa. Muito bacana essa disponibilidade sua de vir e contar um pouquinho da tua vida, porque a gente aqui, galerinha, quer mostrar isso para vocês. Eu vou ficar por aqui, infelizmente. Vou me despedir de vocês. Quero agradecer a Mademoiselle G, que trouxe esse look lindo para mim. A Sidney, que foi corajosa em fazer essa transformação comigo. A Fatinha, que também me deixa sempre mais bonita. E a Yasmin Rodrigues com a minha maquiagem. Mas o programa não acabou não, vocês estão pensando? Agora a gente vai voltar lá no Rockabilly com esse garoto aqui, porque ele também tem transformação para vocês. Pede não, porque nós somos um chicletinho na tua vida. Um beijão, Luiz. Obrigado. E hoje estamos aqui na barbearia, onde eu faço, onde eu corto meu cabelo, onde a gente faz toda a parte visual também do artista. E chega para cá, que vocês vão acompanhar também. É isso aí, pessoal. Estou hoje aqui com o meu amigo Eduan. Ele que vai... cuidar aqui do meu cabelo hoje. E nós vamos falar um pouquinho sobre a tendência que vem os cantores também, e toda pessoa que envolve também a música. Sobre o que o pessoal faz no cabelo e na barba, né? E aí Eduan, o que você preparou para a gente hoje? Hoje nós vamos fazer um undertouch, um corte bem agressivo. A gente está passando... Eu vou fazer aqui, eu vou passar um DVD aqui, dar uma trabalhada aqui em cima também. Sua barba, a gente poderia também dar uma trabalhada em ela também, mas ia com você. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. O pessoal de casa, fique ligado aí, que a gente vai estar chegando daqui a pouquinho aí, com o resultado final. Daqui a pouquinho aí, com o resultado final. E estamos aqui agora com o meu amigo aqui, Ciro, que é o proprietário aqui da Rockabilly. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a proposta aqui da arbiaria e o que que... Qual é o diferencial dele também e o que que ele pensou quando ele quis fazer essa arbiaria aqui, né? Muito bom dia, meu amigo. Bom dia, Miguel. Fala para a gente aí, qual é a sua proposta hoje aí, que o mercado agora de estética, assim, está um mercado muito crescente, né? Com certeza. O mercado de beleza, ele está numa crescente, beleza masculina, uma crescente ainda maior do homem que está cada vez mais se cuidando. E a ideia da barbearia foi trazer para o campus um ambiente totalmente diferenciado, quando a gente tem uma sinuca, um bar, um ambiente que torna uma possível espera, alguma coisa agradável. Então, você pode desfrutar não apenas do serviço, mas de uma resenha com os amigos, com a galera. Então, esse é um dos nossos diferenciais. Mas não para por aí, porque a principal coisa que a gente... A principal ideia nossa foi trazer um serviço diferenciado e de qualidade, entendeu? A nossa estrutura é um algo a mais, mas o que a gente focou mais foi na parte do serviço, produtos de qualidade, para a gente oferecer para o pessoal um serviço bem bacana. Com certeza. E isso é uma coisa que a gente vê e é nítida aqui, né? Essa parte até que você falou da espera, uma coisa que eu vejo que aqui é sempre... Eu venho aqui, eu sou muito bem atendido. E também as coisas, o entretenimento que a gente tem para ter espera, assim, é uma coisa bem bacana, é uma ideia muito boa. E eu só tenho a agradecer vocês aí pela arceria e espero estar aqui próximas vezes. Com certeza, sempre um prazer te receber aí. O fechamento nosso é eterno. Com certeza, meu amigo. Um abraço e sucesso aí, viu? Obrigado, brigadão. Obrigado, brigadão. E aí pessoal, acabamos de finalizar aqui. Queria agradecer aqui o meu amigo Eduan e todo o pessoal aí da Rockabilly. Agradecer também meus patrocinadores, o Fino Trato, Salles Clouting, o Tacada Certo e meu amigão também de Cassiano Gama, viu? Até a próxima aí pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.